Salve, salve, gurizada do canal Repórter Lacerda no YouTube. Tudo certinho com os amigos? Como é que estão se virando aí? Espero que todos bem, né? Essa pandemia aí, mas vamos passar por cima delas. Pessoal, pedi pra vocês se inscreverem no nosso canal, se inscreve aí no Carlos Lacerda, o Repórter Lacerda. Alguns acham de um jeito, outros acham de outros. O importante é achar o canal do Lacerda. E compartilhe o link aí pra que mais gente possa ver, né? Compartilhe nos grupos, enfim. Agradeço muito a audiência que vocês estão me dando. É muito satisfatório gravar um conteúdo pra vocês, saber que vocês estão consumindo. Muito obrigado mesmo. Pediu pra vocês comentarem também, porque eu quero saber a opinião de vocês. Eu leio todos os comentários, são centenas por dia. É interessante. Até porque o pessoal do Inter nos segue aqui, a direção do Inter, enfim. Eles com certeza vão ler a opinião de vocês. Pessoal, o meu assunto hoje é um tanto quanto polêmico. É um tanto quanto polêmico. Mas eu acho que tá na hora da gente falar. Tá na hora da gente falar. Chega de passar a mão na cabeça, porque senão só nós vamos acabar sendo prejudicados e nós não vamos nos expor. Não. É hora de se expor de maneira correta. O Internacional vem numa dificuldade imensa pra conseguir campo pra jogar. E isso primeiro passa pela decisão equivocada do senhor prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Equivocada. 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 Permite as pessoas andarem pelos parques de Porto Alegre, se aglomerando. Qual é a segurança que se tem devido a isso? Agora o futebol não pode. Mas não é isso que contamina. O futebol não contamina. O que tá contaminando aí em Porto Alegre, no Brasil e no mundo, é o contato das pessoas que não usam máscaras. Que não tão nem aí pra nada. Isso aqui tem que ser usado. Entendeu? Agora o futebol, pessoal. Por favor, prefeito Nelson Marquesan Júnior. Por favor, não vamos ser ingênuos, achar que o futebol vai contaminar. Não, o que tá contaminando é o que o senhor não tá vendo nos parques de Porto Alegre. Então o senhor agiu errado nesse caso. O senhor é o responsável por esse caso. O responsável por não dar condições de futebol em Porto Alegre é o senhor. E o senhor tem que sumir isso aí. E se não bastasse tal, nós temos ainda políticos clubistas. Que não é o caso do prefeito, acho que não. Eu acho que é uma análise equivocada do prefeito. Nós temos um vereador aqui em Porto Alegre, o Osterman, né? Que, não sei baseado no quê, entrou na justiça contra os terrenos que foram cedidos pro Inter, pro CT lá em Guaíba. Tendo que o Inter tá fazendo contrapartida pra sociedade. Ou o senhor vereador não quer ver o bem da comunidade? O que que tá falando mais alto, senhor Osterman? Fábio Osterman, do Partido Novo. Fábio Osterman, do Partido Novo. Vou falar o seu nome aqui porque tá chegando as eleições. Tá chegando as eleições e o torcedor do Inter tem que conhecer quem tá dificultando as coisas pro clubismo. Juliano Marinho, vereador de Alvorada. Qual é o seu problema com o Internacional, vereador? Entendeu? A cidade de Alvorada libera os jogos do Internacional lá, dando 500 kits de coronavírus pra comunidade, e o vereador quer aparecer. O senhor não tem projeto? O senhor quer aparecer agora, que é ano eleitoral? Juliano Marinho. Então tem que ter respeito. É ano eleitoral e a torcida do Inter tem que guardar esses nomes. Fábio Osterman, do Partido Novo aqui de Porto Alegre, e o Juliano Marinho, esse vereador de Alvorada que quer aparecer às custas do Inter. Além de já ter ridicularizado o Inter no Twitter. Os senhores não serão esquecidos pela torcida do Inter. Vão fazer projeto pra comunidade de vocês e larguem o Inter de mão. Chega, chega. É isso aí, gurizada. Esse vídeo aqui é um vídeo de desabafo, porque não dá mais pra aturar esses caras querendo prejudicar o Internacional, tá certo? Se inscrevam aí no nosso canal. Enfim, espalhem pra quem vocês quiserem. Eu já tô irritado. Um grande abraço. Semana que vem nós voltamos. Semana que... Semana que vem não. Amanhã nós voltamos com mais informações do Inter aqui no canal.